Oi, gente! Tenho algo muito, muito, muito especial pra compartilhar com vocês. Hoje é um dos melhores dias que eu tive em muito, muito tempo. Meu gêmeo, não sei se vocês sabem, mas eu tenho um irmão gêmeo. Ele teve a primeira filha hoje. Ela é uma milagre. Milagre. Tenho duas histórias pra contar pra vocês que são muito especiais pra mim. Então, a primeira, a esposa dele, eles não sabiam se ela ia conseguir ter filhos. E meu irmão, ele sempre, era sempre o sono dele, ter um filho. Ele é uma das melhores pessoas que eu conheço. Ele não importa dinheiro. Ele não importa coisas do mundo ou o que as pessoas pensam. Ele só quer ajudar pessoas. Ele, ele... Uma vez, ele tava bêbado. Ele não podia dirigir. Ele tava mal. Ele tava mal. Ele tava passando por coisas. Liguei. Ele nem perguntou nada. Ele tava lá em dez minutos pra já ajudar. Ele é o melhor irmão que eu poderia esperar. Ele é o melhor irmão do mundo. E com esse amor, ele queria mostrar esse amor para um filho. E eles tentaram, tentaram, tentaram e não conseguiam. E, finalmente, ela ficou grávida. E... Hace... Hace... Hace dois meses, ela começou... A filha... A filha... A filha... A filha começou a sair. Ela começou a sair, mas não era o tempo. Então, era muito perigoso. Então eles deram medicina para ajudar as filhas a explorar e todo mundo, a gente tinha muito, muito medo porque, por a história médica dela, como a história de sua situação, são médicos. Mas, graças a Deus, isso tudo resolveu e hoje ela teve a filha e não estou falando o nome porque isso é outra história. Então o nome dela é Cassidy. Então, para entender essa próxima história, vocês têm que entender minha história um pouco e a história do meu gêmeo. Então, meus pais se separaram e já não estão juntos, mas juntos eles tinham quatro filhos, três filhos e uma filha. E eles queriam mais uma filha, eles queriam mais uma filha. Então, tentaram ter filha, ficaram grávidas, minha mãe ficou grávida e ela teve dois homens, dois machos, eu e meu irmão gêmeo. Então, eles queriam mais uma filha, mas tiveram mais dois filhos. Então, minha família somos cinco homens e uma mulher. O nome que meus pais queriam chamar eu e meu gêmeo, se a gente fosse uma mulher, uma filha, seria Cassidy. Então, hoje, hoje nasceu Cassidy 28 anos depois. Ok, obrigado Jenny, desculpa. Eu só queria contar, eu amo vocês, tchau. Tchau. Tchau.